Despreze a cruz, o homem que decola sem Deus não é nada Fica sem direção, perdido e sem nada Essa turbulência logo vai passar Não tem mal de tudo, o Espírito Santo é o controlador Adore só a Ele com o seu louvor Você vai vencer, pois Ele não falha Ele está contigo na batalha Despreze a cruz, o homem que decola sem Deus não é nada Fica sem direção, perdido e sem nada Essa turbulência logo vai passar Não tem mal de tudo, o Espírito Santo é o controlador Adore só a Ele com o seu louvor Você vai vencer, pois Ele não falha Ele está contigo na batalha Prepare a decolagem, sua hora já chegou Porque sua vitória quem garante é o Senhor Prepare a decolagem, sua hora já chegou